Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Platininha. Hoje nós estamos chamando o drop, né? Chamando o drop aqui, mas é... A gente tá meio indeciso ainda, tropa, se a gente vai sair do servidor ou não. Porque, como eu disse pra vocês, a base foi iniciada solo, né, tropa? A base era pra solo e a gente acabou tendo que mudar muita coisa dentro da base. Compensava mais a gente ter saído do servidor ou desmanchado a base, né? E feito outra tropa. Mas enquanto o drop aqui cai, eu vou mostrar pra vocês um jogador que eu encontrei no Free Fire, tropa. O cara é insano. Vou mostrar um pedacinho da jogabilidade dele aqui pra vocês. Vocês vão ver como que o cara joga. Se liga, olha só. É muito capa, plá, tchum, nem libera dano, é só capa, velho. Olha esse cara jogando. Aí vocês vão falar, ah, o cara é emulador. Não é emulador, tropa. Ele é mobile. Por incrível que pareça, ele é mobile. É o estilo black. É estilo black, se liga. É muito capa, velho. Vocês devem estar pensando, ah, mas ele joga assim, mas é highlight. É, no dia a dia mesmo ele não joga assim. Não, tropa. Ele sempre joga assim, velho. Movimentação é insana, velho. É insano. O cara joga demais, é muito capa, filho. Eu vou deixar o vídeo, ó. Vou deixar o link do vídeo dele aqui do canal dele, né? Aqui na descrição do vídeo. Então, se você, plá, tchum, joga Free Fire, corre lá na descrição do vídeo. E corre lá no vídeo. É, olha na descrição do vídeo. Corre lá no vídeo dele. Se inscreve no canal e deixa o like e comenta. Ó, comenta no vídeo assim, ó. Vim pelo Play Alpha. Tamo junto é nóis, Platinho. Deixa o comentário lá. Vim pelo Play Alpha, beleza? Então, tropa. O drop caiu aqui. Vamos fazer o maco. Um baleleito. Tem que fazer o maco, porque senão não vai cair o drop, né, velho. Só vai vir porcaria, tropa. Só vai vir porcaria. Nós não achou C4 ainda no servidor, tropa. Tá muito complicado de achar C4 aqui ainda. Ó, veio o QBZ. A gente já tem QBZ. Mas veio o lootzinho até bom, né. O refinador de óleo. A gente não tinha. Deu bom. Chamando a galera aqui pra dar uma olhada no loot. Porque é clã, né, velho. Então todo mundo tem que ver. Porque nós é insano, velho. A gente ainda não sabe, tropa, se a gente vai sair do servidor ou não. Mas é bem provável que a gente saia, tá. É bem provável que a gente saia do servidor. Porque a gente, como eu tava falando pra vocês. Eu vou chamar outro drop aqui. Enquanto a gente conversa. Porque é um assunto meio sério, né, tropa. Então, tá abrindo vaga, tropa. Pra quem tá perguntando, tá. Se tem vaga ainda no clã. Então, tava cheio o clã, tá. Mas algum membro foi tirado do clã. Por alguns motivos meio óbvios, né, tropa. Que fala que é focado e tal. E chega na hora de jogar, como eu sempre falo, né. Joga, joga, joga. De uma hora pra outra, desfoca, né. Não é mais focado. Já muda o jeito de jogar. Então, a gente não joga assim, tropa. A gente é um clã e todo mundo joga junto, tá. Então, ninguém fica se aproveitando um do outro. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer igual. Tem que fazer pelo clã. Não é individual, né. Cada um faz por si. Então, vou chamando outro drop aqui, tropa. Esperando, né, que venha pelo menos uma C4. Como eu tava falando, a base foi feita pra solo, certo. Então, a base dentro da base é muito pouco espaço. Muito pouco espaço mesmo, tropa. Tá muito complicado de jogar em squad aqui. Em squad não, em clã, né. Porque nem em squad não daria nessa base. Porque ela é a base triângulo. Então, dentro dela, tropa. Se você quebrar a parede pra colocar loot ou abrir espaço, essas coisas, a base vai ficar muito fraca, né. Vai ficar fácil de ser raidada. Então, eu não sei. É bem provável que a gente saia do servidor e deixe a base aqui pra alguém raidar, né. Deixa sem loot, sei lá. Quebra os baús. Ou a gente deixa os loot aqui e tudo, né. E espera pra alguém vir raidar e entra na hora, né, tropa. A gente fica cuidando. Assim que entrar alguém raidando, a gente espera os caras chegarem no loot ou sei lá. Pra gente pegar o loot, né. Pra pegar as bombas dos caras e ver se a gente consegue C4, pelo menos. Então, a gente não conseguiu raidar ninguém ainda, tropa. Raidar base grande, porque não dá. É muito clã, tropa. Muito clã. Os caras estão se juntando. O clã, o Yao lá, né. Se juntou com o Exaltede. E o Exaltede se juntou com o 69. TH69. Alguma coisa assim o nome do clã. Então, agora são três clãs contra a gente, tropa. Certo? E a base, ela atrapalha muito, tropa. Porque a base foi feita pra solo. Então, ela atrapalha muito a gente farmar. Atrapalha a gente guardar loot. Se movimentar. Segurar raid, ela atrapalha muito, tropa. Atrapalha muito mesmo. Tô aqui fazendo aquela macuma, né. Que é pra vir a C4, né, velho. Vem uma bazuca, uma C4. A gente já tem duas bazucas, se não me engano. Duas ou três. Mas a C4 a gente ainda não tem. Então é isso. Vamos fazer uma macuma. Que baca, um balele. Plá, tchininha. Dropzinha. Eu vou abrir você. E vai vir uma bazuca. Vai vir. Quem confia que vai vir uma bazuca, deixa o like. Feed aqui. Plá, tchininha. Respeito ao alfa. Vai vir uma bazuca. Dá uma voltinha aqui, né. Dá uma olhadinha aqui no report. Ver se não tem nenhum platininha pra trocar tiro. A gente chamou esse drop aqui pra ver se a gente troca tiro com alguém. Mas não vem ninguém, velho. Os caras são em três, quatro clãs, tropas. Estão se juntando um com o outro. O cara tá sendo raidado e tá se juntando com o clã. Que raidou eles pra poder vir raidar a gente, velho. Tem lógica. Será que os caras estão com medo de nós, velho? Os caras já estavam assim desde quando eu tava solo, tropa. Depois que começou a aparecer, que eu comecei a abrir o clã. Comecei a recrutar. Aí que os caras ficam mais doidos ainda. Os caras ficam loucos, velho. Aqui tem a Tixia, né. Eles são um casal e o filho que não são do Brasil. Eles são de fora. E tem um outro membro também do clã. Que se não me engano é do Texas. É gringo também. E é isso, tropa. A gente é insano e é todo mundo aqui focado, velho. Então se você quer entrar no clã, entra, velho. Beleza. Mas não adianta você ser focado o primeiro, o segundo dia. E depois desfocar, velho. Igual eu sempre falo, tropa. O jogo não é você ficar 24 horas jogando. Não importa. Você pode jogar, tipo, três, quatro horas por dia. Se você puder, né. No caso, se você não puder jogar mais, né. No caso. O que importa é o que você faz nesse tempo que você tá online. Agora, hoje, esse dia mesmo tinha um... Esse dia, né, ontem. Tinha um membro do clã e farmava bem pra caramba. Só que o farmava bem pro caramba. Ele ficava muito off, tropa. Aí ele ficava online. E quando ele ficava online, não fazia nada. Tipo, não tinha farm, não tinha nada. E gasta muito loot, velho. Então, tipo, o prejuízo que a pessoa dá é mais do que o lucro. Então não compensa. Peraí, eu falei pra você que ia vir bazuca e veio bazuca, velho. Deu um loot nice. Nice, platininha. Então é isso, platininha. Deixa o seu like e feed que isso tamo junto a nós. Platininha. Tchau. 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 Tchau.